Boa tarde, Major Galindo. Diferente do último clássico, que aconteceu no domingo, quando 12 mil pessoas foram aos aflitos, vocês agora vão ter um novo teste na Ilha do Retiro, porque possivelmente a torcida do esporte vai em maior número, com maior carga de ingressos para o time da casa, e tem o fato de a torcida jovem do esporte estar barrada de entrar no estádio. Como é que vocês traçaram o planejamento durante essa semana? Ontem teve a reunião, o que ficou acordado com a Polícia Militar e demais órgãos envolvidos no clássico? Algumas medidas estão sendo tomadas para melhorar a segurança e facilitar o deslocamento dos torcedores. Nós estamos com equipes, aumentamos o efetivo do vídeo monitoramento, nós estamos com equipes nos principais corredores, Avenida Caxangá, Caminão Magalhães, Mascarenha de Moraes, Avenida Norte, nos principais terminais de integração, enfim, todos os locais críticos, nós reforçamos a quantidade de policiais. Mas nós acreditamos que pela tranquilidade que foi o jogo do Náutico, nós não teremos problemas agora no jogo do esporte. Você acredita que o fato de a torcida jovem está barrada? Está barrada no que significa que os integrantes vão com outras camisas para dentro do estádio? Isso. Independente de eles estarem ou não com a camisa da torcida, nós estamos preparados para agir com rigor. Nós estamos, inclusive, no posto de comando com um oficial formado em direito e mais dois auxiliares para fazer o devido enquadramento daqueles que infligirem as normas na área circunvizia do campo de futebol. E o que vai poder e o que não vai poder, por exemplo, torcedores, grandes grupos vestidos, por exemplo, com a camisa amarela, ele vai poder entrar no estádio? Como é que... Pode, ele vai poder entrar, não tem problema nenhum. Sim. Mas tem alguma regra que, por exemplo, lá dentro do estádio permita ele não cantar, por exemplo, os cantos da jovem? Não, não vai haver proibição dessa natureza. Na verdade, a área interna, ela é administrada, é misturiada pelo batalhão de choque e pelo canil. Mas, mesmo assim, não existe nenhuma orientação nesse sentido. Então, os integrantes podem entrar, mas não podem entrar trajados com a camisa da torcida? Isso. Não podem caracterizar a torcida organizada. Nós estamos inovando com essa partida, nós estamos formando um centro de controle onde todos os principais envolvidos, as principais instituições envolvidas na partida vão estar reunidos, tomando decisões, facilitando a comunicação entre esses órgãos, como a Polícia Militar, a Prefeitura, o próprio time do esporte, do náutico, terão representantes nesse centro de controle. E teremos também, pela primeira vez, a GPCA no estádio, facilitando o deslocamento dessas pessoas que cometerem delitos, no caso, menores de idade.